Lá no teu setor, busca bom poder Tem que acontecer, ou só perder Tem que oferecer, ou só pedir O E.F.E.S. mais duela Tem no que viver Ou só pedir, ou só pedir O E.F.E.S. mais duela Tem no que viver Até o último momento Lá é que se morre O MP, o MP, o MP e o G chama-se ver Mas fora é engraçado que se transforma O MP e o G chama-se ver Mas fora é engraçado que se contando A B, 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 B A B, 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL